A pita, o árbitro está valendo, começa Cruzeiro e São Francisco. E dá um passo gigante para sua classificação na próxima fase. Chega o Cruzeiro, a tentativa do lado esquerdo e a falta marca o árbitro Rodrigo Gomes. Em cima do lateral esquerdo, Antônio Carlos. Uma arrancada muito rápida do lateral, Antônio Carlos. Veja como ele sai da marcação do Vitor. E olha, o Vitor com a mão esquerda na nossa lupa aí. Você vê que o capitão do São Francisco chega empurrando, agarrando o Antônio Carlos. E com isso o Cruzeiro tem a primeira grande chance e uma cobrança de falta para abrir o placar aqui em São José dos Campos. Ajeita para fazer a cobrança de falta o Hugo Sanches. Sete minutos do primeiro tempo aqui no estádio Martins Pereira. Vai ser autorizado, são somente dois jogadores na barreira. Partiu o Hugo Sanches, fez o lançamento na chance. Gol do Cruzeiro! É de Murilo! Com sete minutos de jogo do primeiro tempo. Para a alegria da torcida do Cruzeiro, o Murilo! Cobrança de falta do Hugo Sanches. De cabeça mergulhou o Murilo. E foi para marcar. De novo, por um ângulo diferente. O goleiro Anderson ainda chegou a tocar na bola. Deu um tapa nela, mas já estava no fundo do seu gol. O Murilo faz o primeiro gol. É do Cruzeiro. Primeiro gol do Cruzeiro na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora um para o Cruzeiro, zero para o São Francisco. Errou e errou por muito. Condição legal do atacante da equipe do Cruzeiro. Sai da área o Anderson, goleiro do São Francisco, para definir a jogada. Teve que sair e saiu decidido. Tirou bem a bola o goleiro do São Francisco. O Daniel. Lançamento aqui na direita para o Rodrigo Dias. O Pedro Paulo na área espera a bola. Rodrigo Dias fez a finta do momento do chute. A bola desviou. Ganha esse canteio. Cruzeiro a bola no meio do caminho. Desviou no Cayam. Na tentativa aí do Rodrigo Dias. Ele olha para a área. O Pedro Paulo estava marcado. Ele optou pelo lance individual. No momento do chute aí com o pé esquerdo. Veja como a bola desvia. No corpo ali do Cayam. Leva a bola para o ataque. O Cruzeiro com o Bruno. Tentou jogar no Daniel. Sobrou para o Pedro Paulo. Daniel de novo. O passe para o Bruno. Bateu cruzado. E a bola vai para a linha de fundo. Outra grande chance do Cruzeiro. Que aos poucos vai se encontrando. Já fez 2 a 0. E agora aí na batida em diagonal. Chute cruzado do Bruno. Teve a oportunidade de marcar o terceiro gol. A bola passou praticamente tirando tinta. Como a gente diz. No linguajar futebolístico. Por isso o Liener que segura mais a bola. Agora sim o passe aqui para o Pedro Paulo. Pede a bola na área o Liener. Pedro Paulo bateu no canto. E o Anderson fez a defesa em dois tempos. Uma batida com força. Com violência aí. No canto esquerdo. E o Anderson. No chute do Pedro Paulo. Foi lá. Quase escapou. A bola quica. Engana um pouco o goleiro. Bate no ombro direito do Anderson. E ele voa lá para fazer a defesa na sequência. Da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já já no nosso intervalo. Olha o Caio. Chega o São Francisco. Da área. E o Caio vai bater. Bateu para fora. Mais um bom lance do São Francisco com o Caio. Posição dele quando ele recebe. O lançamento é normal. E a batida com violência com o pé direito do Caio. A bola viajou. Adianta-se o Rodrigo Dias. O passe foi feito para o Daniel. Vai arriscar para o Lineker. Olha a chance. A batida para fora. Do Lineker. Perde um gol feito. O atacante do Cruzeiro Lineker. E que consciência no passe do Daniel. De novo. Desta vez para o Lineker. Ele tirou do goleiro Anderson. Mas a bola acabou saindo. A esquerda do goleiro do São Francisco. Oito minutos do segundo tempo aqui no estádio Martins Pereira. De novo o Cruzeiro Lineker. Para o Pedro Paulo. Ganhou na velocidade. Fez a vinta. Vai fazer. Pedro Paulo. Sobre do Lineker. Puxou para o pé direito. O passe para trás. Agora Pedro Paulo. Bateu. Bateu em cima da defesa. A partir do momento que ele conseguir deixar os problemas pessoais dele de lado. E se dedicar apenas ao futebol. Tenho certeza que o Jobson volta a jogar bem. Porque é realmente um grande jogador. Tem muito talento. Expulso. E agora o Antônio Carlos está expulso. Já tinha cartão amarelo. Recebeu o segundo. Consequentemente o vermelho está expulso. Lá terá o esquerdo Antônio Carlos do Cruzeiro. Com dezoito minutos do segundo tempo. O Cruzeiro fica com o jogador a menos. Aqui diante do São Francisco. É o momento que o árbitro mostra o cartão vermelho. O Rodrigo Gomes. Paz Domingues. O árbitro da partida para o Antônio Carlos. Saiu o Caian. A última alteração que tinha direito o técnico Marcos Carvalho no São Francisco. E olha aí o Wagner. A bola desceu no Murilo. O Charles saiu meio esquisito ali para ficar com a bola. O goleiro do Cruzeiro. Mas conseguiu encaixar. Cleverton. Com dificuldade. Mas mesmo assim conseguiu passar pelo Everson. E tomou a falta. Falta em cima do Cleverton. Vai sair mais um cartão amarelo agora para o jogador do São Francisco. É para o Leonardo. Leonardo já tinha cartão amarelo. Vai ser expulso o Leonardo, hein? Aí. Está expulso o Leonardo. Já tinha cartão amarelo. Cometeu a falta agora. Em cima do Cleverton. Ele agarra o Cleverton por trás. Você viu novamente o lance. E na sequência o cartão vermelho Ivan Andrade. Agora os dois times com dez jogadores em campo nesse finalzinho de jogo aqui em São José dos Campos. Não tem nem o que questionar. A expulsão foi correta. O Leonardo já tinha cartão amarelo. E um lance na lateral sem o menor perigo. Foi justa a expulsão. O Leonardo já tinha cartão amarelo.